O véu do luar, ilumina teu manto de amor Tua presença em cada canto, mãe Ei, te leva pra onde for Tá, certo sim, é muita habilidade, meu povo Canta, canta, ilha Lá vem a ilha, até me guia De joelhos agradeço tua glória Renegra minha devoção A Nossa Senhora é a nossa união Lá vem a ilha, até me guia De joelhos agradeço tua glória Renegra minha devoção A Nossa Senhora é a nossa união Oh, mas foram, foram tantos dias preso à solidão E na desforra da tristeza Se fez ouvir silêncio em forma de oração Nas águas revelou sua riqueza Quebrou os trilhões, tira a mordaça Por onde passa é emoção O véu do luar, ilumina teu manto de amor Tua presença em cada canto, mãe Ei, te leva pra onde for Até, 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 o que não se vê É corrente que faz o sonho acontecer Tá na imagem do amor Do terço da baiana Trase da família insulana Até, até, o que não se vê É corrente que faz o sonho acontecer Tá na imagem do amor Do terço da baiana Trase da família insulana Puxu, espelho das águas Santa Padroeira Unindo o rosário e seguindo a missão Sou cavaleiro fiel Nos terreiros da vida Firmando pro mundo Que somos todos irmãos Desde a Deus, o milagre aconteceu Desde a Deus, o milagre aconteceu Desde a pele preta, a cor que resistiu Meu destino é te louvar Rainha do Brasil Oh, rainha do Brasil Eu sou o devoto da alegria Que mora em cada um de nós Desde a sua vida E agora é tudo contigo Puxu, me dê a luz e solta a voz Caramba! Obrigado, pichulê A fé vigia De joelhos Agradeço a sua glória É negra minha deboção A nossa senhora A nossa unha Caramba! Caramba! A minha garinha A fé vigia De joelhos Agradeço a sua glória É negra minha deboção A nossa senhora é a nossa união Foram tantos dias presos à solidão E na distorradão de tristeza Se fez ouvir silêncio em forma de oração Nas águas rebelou sua riqueza Quebra os vilões, tira a morgaça O antipássio é emoção O verão do ar ilumina teu manto de amor Tua presença em cada canto Mãe, rei de levar pra onde tu A fé é crer no que não se vê É corrente que faz o sonho acontecer Tá na imagem do amor, no terço da manhã A arte da família ensina A fé é crer no que não se vê É corrente que faz o sonho acontecer Tá na imagem do amor, no terço da manhã Mãe, rei de levar pra onde tu A arte da família ensina O chum, o chum Espelho das águas, Santa Padroeia Unindo o rosário e seguindo a missão Sou cavaleiro fiel Nos teremos a vida E de amor pro mundo Que somos todos irmãos Pensa, Deus, o milagre aconteceu Pensa, Deus, o milagre aconteceu Pensa, Deus, o milagre aconteceu Quem se a pele preta corre e resistiu Meu destino é te louvar Rainha do Brasil Oh, rainha do Brasil Eu sou, eu sou defloto da alegria Que mora em cada um de nós Noibre aconteceu Meu destino é te louvar Meu destino é te louvar Lá vem a ilha Que mora em cada um de nós Lá vem a ilha A fé é miqueira De joelhos, agradeço a tua glória Lá vem a ilha A nossa senhora é a nossa união A nossa senhora é a nossa união A negra minha devoção A nossa senhora é a nossa união É muita habilidade, meu povo Caramba!